E aí pessoal, enveredando ainda pelo SUS, eu sei que vocês ainda estão assustados aí com a última aula da gente, realmente a aula de SUS foi uma aula um pouco mais longa, mas também é um assunto bem importante, né? Mas enveredando ainda nesse tema, a gente vai começar discutindo agora a atenção primária. Então a gente vai discutir hoje, a gente vai iniciar hoje, a discussão do braço mais importante do SUS. A gente vai ver que a atenção primária aí é a menina dos olhos do SUS, né? Por isso que cai tanto em prova, por isso que a gente precisa entender bem esse assunto. Pessoal, te convido mais uma vez, tá? Vim comigo pra gente criar uma linha de raciocínio importante, aí eu vou te explicar por quê. Porque nas questões da medicina preventiva, na maioria das vezes, os temas que estão sendo cobrados e a forma como aquela questão, ela tá vindo escrita, se você tiver um raciocínio bem consolidado, se você tiver uma linha de raciocínio específica pra pensar, você consegue acertar todas as questões, por mais que seja algum assunto de alguma lei nova, enfim, algo que você ainda não tenha realmente tanta afinidade. Mas se você conseguir construir um raciocínio bem consolidado em relação à SUS e em relação à atenção primária, você vai gabaritar todas as questões. Então por isso que a gente realmente tá frisando muito, tá batendo muito em relação a... Vamos entender realmente o surgimento do SUS, entender alguns preceitos-chave do SUS, que a gente não vai precisar decorar nada. Entendendo esse raciocínio, vocês vão conseguir acertar tudo. Então vem comigo, vamos embora, vamos começar discutindo um pouquinho sobre a atenção primária à saúde e aí te convido a rapidamente a gente fazer só aquela reflexão em relação a como foi o surgimento do SUS, vocês já sabem isso direitinho, né? A gente trabalhou isso bem direitinho na aula passada, a gente contou aqui muito sobre como foi que o SUS surgiu. Mas eu queria só passar aqui rapidamente pra te relembrar alguns conceitos-chave pra gente construir esses conceitos de atenção primária à saúde em cima desse conhecimento já consolidado que você tem. Então dá um passinho só pra gente relembrar, tá? A gente lembra que antes do SUS a gente tinha o quê? Imagina aí naquela parte histórica que a gente viu da construção do SUS, imagina aquele período ali da ditadura militar. Então durante aquele período que a gente tinha, na verdade eram hospitais que serviam pras pessoas que tinham carteira assinada. Então a gente tinha aí as pessoas sendo atendidas dentro daquele padrão de seguro social. Eu contribuo, então eu tenho direito à saúde. Se você não contribui, paciência, né? Você vai ter que ir ali pras santas casas, ou você vai ter que enfrentar aquelas enormes filas pra tentar conseguir uma ficha, pra tentar conseguir algum atendimento. Então a gente tem esse contexto aqui, ó, dessas enormes filas. As pessoas carentes realmente demoravam muito pra ter acesso a esse atendimento e a saúde pública só tinha 1% de verba federal. Hoje a gente tem tudo isso instituído por lei, então o governo federal tem que fazer a contribuição dele, o governo estadual tem que fazer a contribuição de até 12%, aliás, no mínimo 12%, governo municipal no mínimo 15% da sua receita, mas nessa época não tinha, pessoal. Então o que a gente tinha era esse padrão aqui, ó. Essas enormes filas das pessoas que realmente não tinham ali esse processo de seguro social, pra tentar conseguir uma ficha, pra tentar conseguir ser atendido daqui a um ano. E a gente tinha aquela arquitetura, na verdade, do sistema de saúde montado muito em volta de quê, ó? Dos grandes hospitais, é o que a gente vê aqui. Então você tinha um grande hospital e você tinha que ir pra aquelas enormes filas pra conseguir uma fichazinha pra você ser atendido naquele hospital. E muitas vezes você era um paciente lá da zona rural, você nem tinha dinheiro pra pegar uma condução pra ir até aquele hospital, mas você, enfim, tinha que tentar ali arrumar algum dinheiro pra se dirigir até uma capital pra ficar nessa fila aí dos enormes hospitais. Então esse era o contexto que tinha. Só que em 88, o que foi que aconteceu, nasceu o SUS. A gente viu que ele nasce aí na Constituição de 1988. Só que, obviamente, ele nasceu dentro desse contexto que a gente acabou de ver. Das enormes filas, da saúde muito voltada pra o setor dos hospitais. Então o sistema de saúde era muito hospitalocêntrico, o hospital era o centro de tudo. Então a gente tinha vários problemas. Quais seriam esses problemas? A gente tinha um problema principal, que era... Como é que eu vou fazer todo mundo ter acesso à saúde? Porque, veja, eu posso chegar pra você e dizer o seguinte, ah, o SUS agora é gratuito e todo mundo tem acesso à saúde. Vá dizer isso pra dona Zefinha, que mora na zona rural de um interior lá de um estado, onde independente dela saber que naquele grande hospital agora ela tem acesso, não apenas as pessoas que contribuíam, só que como é que eu faço pra tirar dona Zefinha da zona rural dela pra ela poder, enfim, pegar uma condução, enfrentar ainda a fila, aliás, agora todos os hospitais, todo mundo ia ter acesso, né, todos os hospitais da rede pública, e ela conseguir finalmente ser atendida pelo médico. Como é que eu faço realmente todo mundo ter acesso à saúde? Então isso daí seria o problema principal. Além disso, a gente tinha outros problemas, ó. Como é que eu faço cada paciente ter o atendimento que ele precisa? Então dona Zefinha, ela pode precisar, na verdade, de um atendimento ginecológico ou de uma consulta geral. Muitas vezes é um paciente que passava um ano sem ter acesso ao médico. Então era aquele paciente que precisava, enfim, ir pra um clínico, né, pra dar uma olhada nele como um todo. Como é que eu faria isso? Tendo em vista que a gente tinha pessoas realmente que precisavam enfrentar aquelas enormes filas pra ir pra um cardiologista. Ou seja, essa pessoa não era vista como um todo. Percebe isso? Então isso era outro detalhe importante. Outro detalhe importante é como é que eu faço cada paciente ter acesso realmente ao serviço que ele precisa? Então aquele paciente, ele ter acesso finalmente a um serviço de prevenção, ele conseguir tomar as suas vacinas, ele conseguir ser visto por um clínico, aquele outro paciente que necessita de uma cirurgia, ele realmente ser encaminhado pra um hospital, onde ele vai conseguir realizar aquela cirurgia. Como é que eu faço cada paciente ali ter o atendimento hospitalar, cirúrgico, curativo, a fisioterapia, uma terapia? Como é que eu faço cada paciente ter o acesso ali ao serviço que ele precisa? Como é que eu vou evitar essas enormes filas? Afinal, todo mundo tinha intrínseco na sua cabeça que saúde era igual a hospital. Eu preciso ir pra um hospital. Então, naquele hospital era onde se concentrava ali realmente todos os cuidados. Em saúde, todas as pessoas iam. Como é que eu ia acabar com essas filas? Como é que eu ia conseguir organizar toda a rede e organizar esse paciente na rede? De dizer, seu José, ele vai pra uma policlínica, ele vai ser atendido ali pelo ortopedista, em seguida ele vai pra fisioterapia, pra passar pela reabilitação. Dona Zé Fim, ela vai passar por um clínico, ela vai ter os diagnósticos dela feitos, ela vai iniciar o tratamento dela, em seguida ela precisa ir pra um ginecologista, fazer uma consulta ginecológica. Quem é que vai organizar tudo isso? Tirar todas essas filas? Colocar cada paciente no serviço que ele realmente precisa? Quem é que ia fazer tudo isso? Então, foi daí que nasceu o conceito da atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde, inclusive, pessoal, é a mesma coisa de atenção básica, tá? É o mesmo conceito. Quando eu falar atenção básica, você já entende que é atenção primária à saúde. Então, a atenção primária à saúde, ela nasce pra tentar resolver todos aqueles problemas que o SUS tinha acabado de nascer ali e o SUS se deparou com vários problemas. Como é que a gente vai resolver tudo aquilo? Das filas, de organizar o paciente na rede, de dar a cada paciente o tratamento que ele precisa, de focar muito em serviços de prevenção, de promoção de saúde e não em um modelo de saúde hospitalocêntrico extremamente voltado pra cura e não voltado pra promoção, prevenção. Então, a atenção primária, ela nasce pra resolver tudo isso. O SUS nasceu, trouxe vários problemas nesse nascimento e vem a atenção primária ali pra tentar resolver. Então, a atenção primária, ela nasce desse preceito de a gente precisa organizar uma rede de saúde. E essa rede, ela tem que estar toda conectada. Eu preciso organizar uma rede de modo que Dona Zefinha, quando entra dentro dessa rede, ela consiga percorrer ali todos os serviços que ela precisa e ela consiga ter acesso a todos os serviços de saúde que ela tenha necessidade. Nasce desse conceito de eu preciso colocar os serviços de saúde mais perto das pessoas. Porque, veja, perceba aqui comigo, a gente tava diante de um modelo de saúde, o que? Hospitalocêntrico. O hospital era o centro de tudo, mas Dona Zefinha, que morava na zona rural, lá no interior daquele estado, ela tinha um trabalho enorme pra pegar uma condução, pra vir de madrugada, pra chegar naquele hospital, pra enfrentar uma fila enorme. Então, o que foi que a gente pensou? Poxa, vamos tentar descentralizar essa rede. A gente precisa deixar o serviço de saúde próximo à Dona Zefinha. A gente precisa colocar um serviço de saúde do lado da casa de Dona Zefinha pra que ela não precise ter todo esse transtorno pra ela ter acesso à saúde. Só que eu tenho dinheiro pra construir hospital ao lado da casa de todo mundo? Não tenho. Mas eu posso construir um serviço de saúde menor, como, por exemplo, unidade básica de saúde. Construindo esse serviço de saúde menor, resolvo os meus problemas. Boto o serviço de saúde do lado da casa de Dona Zefinha. Ela vai conseguir ter a maioria dos seus problemas de saúde resolvidos ali, ó, do lado de casa. Então, a atenção primária à saúde, ela veio universalizar, galera. Ela veio dar saúde realmente pra todo mundo, porque ela tá do ladinho da tua casa. É só você abrir a porta ali que você tem acesso à unidade básica de saúde próximo da onde você mora. Então, ela veio descentralizar, quebrar, na verdade, toda essa hegemonia de um modelo de saúde hospitalocêntrico pra ser um modelo de saúde de atenção primária e colocar serviços ali ao lado da casa das pessoas. Ou seja, fornecendo um acesso mais fácil ao SUS, fornecendo a universalidade do acesso. Agora sim, todo mundo tem acesso à saúde, porque eu não preciso mais pegar uma condução de madrugada pra poder ir pra um hospital. Eu consigo descentralizar a rede, né? Colocar realmente os serviços de saúde ali perto daquela população. E, obviamente, tem que custar pouco, né? Na verdade, a gente tava ali com os cofrinhos brasileiros, como sempre, né? Não é só nessa época, mas hoje também. A gente realmente tem uma má gestão do dinheiro público, né? Em alguns setores importantes, né? Não generalizando, claro. A gente teve aí vários governos que foram excelentes. Mas o que a gente tem é o governo brasileiro, realmente, ele tenta racionalizar um pouco essa questão relacionada a dinheiro público. E a gente precisava o quê? Fazer tudo isso de uma forma que não custasse muito pra os cofrinhos brasileiros, tá? Então, precisava resolver tudo isso de uma forma que fosse uma forma mais barata. Então, a atenção primária, ela nasce disso. E ela nasce principalmente desse preceito, que é o preceito de vamos começar agora. Já que a gente tem pouco dinheiro, vamos começar prevenindo? A gente já colocou os serviços de saúde ao lado da casa dessas pessoas. A gente descentralizou a rede de saúde. Todo mundo agora finalmente tem acesso à saúde com o serviço de ladinho de casa? Só que pare um pouco e pensa comigo. Imagina que você tem aí duas pacientes, tá? Você tem uma paciente com câncer de mama metastático. E você tem uma paciente que descobriu agora esse câncer de mama. Qual é a paciente que tu vai gastar menos? Muito provavelmente é aquela que você descobriu um nódulozinho pequeno que você vai lá, retira, faz uma quadrantectomia, a paciente vai ter qualidade de vida, a paciente vai embora pra casa e vai curada. Percebe isso? Em relação àquela outra paciente, enfim, que tem realmente um tumor metastático, que você vai precisar operar a paciente, que você vai precisar fazer quimioterapia, radioterapia, em seguida vai reabilitar essa paciente. Então o que é que a gente começa a perceber aqui? Se a gente foca muito em prevenção de doença, a gente evita que o paciente fique doente, eu flagra a doença logo nesse começo e eu gasto inclusive menos. Por quê? Porque prevenir é mais barato do que remediar. Agora preste atenção aqui, galera. A gente tinha um modelo de saúde hospitalocêntrico focado em cura e que gastava muito dinheiro. Agora a gente tem um modelo de saúde focado em atenção primária à saúde, por isso, pessoal, que a atenção primária foca muito em promoção e prevenção de saúde. Primeiro, pra dar qualidade de vida às pessoas, porque quando você não adoece, você tem muito mais qualidade de vida. E segundo, porque é um modelo de saúde que é mais barato, porque prevenir é mais barato do que você tá lá remediando, do que você tá lá dando medicação. Então a gente entendeu agora a concepção do nascimento realmente da atenção primária, agora a gente entende por que ela foca tanto em promoção de saúde, em prevenção e em integralidade. Então, quando a gente para pra ler, na verdade, a PNAB, que a gente vai discutir um pouquinho, que é a Política Nacional de Atenção Básica, a gente vê que a PNAB foca muito em promoção de saúde, prevenção de doença e integralidade. Integralidade por quê? Porque eu preciso olhar o paciente como um todo, esse paciente precisa estar inserido dentro dessa rede e ele precisa ter todos os problemas de saúde dele resolvidos. Então a atenção primária foca muito em universalidade. foi a chave importante para a gente ofertar todos os serviços de saúde para a população, foi a chave importante para a gente organizar aqueles pacientes dentro da rede, foi a chave importante para a gente fornecer acesso à saúde, então ela é a grande porta de entrada do SUS, que é estar do lado da tua casa e fornecer integralidade. Então veja que ela nasce dentro daqueles preceitos mais importantes do SUS, universalidade, integralidade e equidade. Então o que seria a APS para a gente poder fechar esse raciocínio? Galera, a APS é isso, a APS na verdade é uma estratégia, a atenção primária para universalizar a atenção à saúde, e agora tu já consegue entender. Como é que universalizou? Porque agora a dona Zefinha tem acesso ao serviço de saúde do lado de casa. Então eu consigo melhorar o acesso à saúde da população, consequentemente eu consigo universalizar a atenção à saúde. Todo mundo agora realmente vai ter acesso à saúde. É uma atenção que a gente diz ambulatorial, não é uma atenção hospitalar, mas é uma atenção ambulatorial de primeiro nível, ou seja, aquela atenção ali que vai estar direcionada a resolver os principais problemas de saúde de uma população, né? A APS resolve em torno de 85% de todos os problemas de saúde da população. Coloquei aqui até esse gifzinho aí para vocês darem uma olhada, que eu tirei de um Instagram, de um médico, né? De um MFC, e ele colocou aí esse Reels que fala exatamente isso, né? Quando a pessoa fala que no postinho não resolve nada, então a vontade que tem é você bater na pessoa aí, igual esse gatinho está fazendo. Porque a gente tem, ó, a resolução de 85% dos problemas de saúde da população dentro da atenção primária. E claro, a atenção primária ali virou quem? Virou o maestro que vai coordenar o teu fluxo na rede. Ela vai ser o centro de comunicação com toda a rede de atenção do SUS. E aqui, galera, ó, presta atenção, que tem uma lógica para isso. A atenção primária não é aquele serviço que está do lado da casa desse paciente? Então pensa comigo, se o paciente tiver uma manchinha de pele, ele vai procurar quem? Ele vai em um hospital? Não, ele vai no serviço do lado de casa, concorda? Se ele está se sentindo ali um pouquinho mal, eu acho que eu estou aqui meio hipertenso, eu queria ir lá aferir a minha pressão, ele vai procurar onde? Ele vai procurar a APS. A APS vai fazer ali os seus diagnósticos e caso a APS perceba que o paciente precisa de um serviço mais especializado que ela não consegue fornecer ali, ela mesmo vai em caminho. Então a APS é o grande centro, é a menina dos olhos do SUS, né? O grande centro aí, ordenador do SUS. Aí aqui eu queria te mostrar exatamente isso. Isso daqui, pessoal, é uma foto que a gente tem uma rede de atenção à saúde. Percebe aqui comigo, a gente tem aqui hospital, a gente tem aqui um centro de regulação do SAMU, a gente tem aqui unidade básica, a gente tem aqui um UPA, então a gente tem serviços que são serviços de urgência e emergência, a gente tem hospitais, enfim, a gente tem aqui policlínicas que eu acabei de desenhar aqui para vocês. E o que é que a gente começa a perceber aqui? Toda essa rede, ela tem que conversar, né? Porque veja, o paciente que chega aqui numa unidade de saúde, e se esse paciente daqui, ele precisar, por exemplo, de uma cirurgia, a unidade de saúde precisa encaminhar para um hospital. Então, essa rede inteira, ela tem que estar conversando. O paciente vem para cá, realizou a cirurgia, e teve alta para casa. Só que precisa ir lá, um médico retirar os pontos, olhar os curativos. Então, o hospital tem que dar a contrapartida aí para a unidade básica. A gente operou, a cirurgia foi tudo tranquilo, precisa mandar ali um resuminho de alta para o pessoal da unidade básica de saúde para poder acompanhar o paciente quando o paciente voltar para casa. Então, toda essa rede, ela tem que conversar entre si. Só que o centro ordenador, aquele serviço que coordena tudo, que diz, ó, esse paciente daqui vai para esse serviço, já esse outro daqui vai para uma policlínica, já esse outro daqui precisa ir para esse serviço daqui, precisa ir para um CAPS. Quem é que vai coordenar tudo isso? Ela, a atenção primária. Então, a atenção primária, a gente tem aí esses dados dos sites do governo que a gente observa que a atenção primária, a unidade de saúde, ó, da atenção primária é o centro da rede, é o centro da RAIS. Você já sabe o que é uma RAIS, uma rede de atenção à saúde, né, que são esses serviços todos conectados entre si, inclusive serviços de outras cidades que formam ali uma região de saúde. Isso daqui é uma RAIS, ó, a gente tem aqui unidade básica de saúde, a gente tem hospital, a gente tem policlínica, a gente tem, enfim, vários serviços ali todos conectados entre si. E quem coordena para onde você vai, se você precisa ir para tal serviço, para aquele outro, para aquele outro é ela, é a atenção primária. Então, a gente percebe que a atenção primária, ela nasce muito dessa concepção de reduzir fila, porque agora você pode procurar o serviço do lado de casa, te dar mais acesso à saúde, te dar universalidade em relação a todo mundo ter acesso realmente à saúde, coordenar essa rede, ser o maestro aí que coordena essa rede. Então, a atenção primária é isso, né? Estão intrínseco aí todos esses conceitos. E a gente vem para essa questão, vê qual é a questão de 2024, e é uma questão que ela cobra essa concepção que a gente acabou de desenvolver agora. Ela diz, ó, um dos elementos fundamentais da organização de um sistema de saúde é a definição das portas de entrada do sistema da rede de atenção à saúde. Tendo como base o seu problema de saúde, ou seja, um dos elementos principais aqui é para onde o paciente vai para buscar esse primeiro acesso, né? Para entrar dentro dessa rede. Neste sentido, a atenção primária à saúde, salvo exceções, exerce o papel de porta de entrada o quê, galera? É a principal porta de entrada, ou seja, ela é a porta de entrada o quê? Preferencial. Então, a gente tem aqui uma grande porta de entrada do SUS. A gente discutiu que existem alguns serviços que são portas de entrada, né? Como, por exemplo, UPAs, como, por exemplo, CAPS, né? Que é a rede de atenção psicossocial. Como, por exemplo, alguns serviços especiais de acesso aberto. Um grande exemplo são aqueles serviços, por exemplo, de IST. Então, aquele paciente que teve, por exemplo, alguma exposição sexual onde não houve proteção, ele tem, ele pode frequentar alguns serviços ali para ele, de repente, fazer ali alguma profilaxia de algumas doenças, enfim. Então, existem esses serviços, são serviços especiais de acesso aberto. Tanto para a IST como os serestes que estão relacionados aí ao trabalho, né? Ou seja, são centros, na verdade, de atenção ao trabalhador. Então, existem alguns centros aí também que são porta de entrada do SUS. Mas qual é a principal, a preferencial? É ela, é a atenção primária. Por quê? Porque ela é a grande coordenadora desse cuidado. Ela vai te dizer exatamente para onde você vai precisar ir. E ela está ali, do lado da tua casa. Por isso que a gente diz que ela é a grande porta de entrada. E sem falar que, lembra aí do gatinho batendo na cabeça do outro, ela vai resolver 85% dos problemas de saúde de uma população. Então, estudar a atenção primária é massa, né? Quando você entende a concepção, quando você entende, poxa, agora eu entendo por que surgiu, da onde surgiu, para que veio, né? Porque o SUS, ele foi ordenado inteiro em cima aí de uma atenção primária, a atenção primária sendo menino, a menina dos olhos do SUS. E aí, com base em tudo isso que a gente revisou aqui, fica tranquilo você entender os princípios da atenção primária. Então, quais são esses grandes princípios? Que a gente chama de princípios de Stafford, porque foram criados por Bárbara Stafford, né? Que foi a estudiosa aí que fundou esses princípios. Primeiro grande princípio, princípio que a gente chama de acesso, porta de entrada, acessibilidade. É o princípio-chave, ela facilita o acesso. Por quê? Porque ela está do lado da tua casa. Agora eu já consigo entender isso, Rafaela. Agora ficou fácil, né? Da gente entender aqui esse assunto. Então, a atenção primária vai ser a porta de entrada preferencial do SUS, a principal porta de entrada do SUS. E a atenção primária, ela vai focar muito em quê, galera? Em promoção, em prevenção. Claro, também vai fazer cura e reabilitação, mas ela foca muito em promover saúde, em fazer prevenção, para te dar mais qualidade de vida e para gastar menos também, ser um sistema de saúde mais barato. Então, a gente começa a perceber que ela preza muito pelo processo da integralidade. Vai em uma unidade básica? Ah, eu vou porque eu estou com uma dor aqui no meu joelho. O médico, muito provavelmente, vai aproveitar, vai pedir os teus exames preventivos. O médico, ele vai aproveitar, vai fazer as vacinas ali que estão faltando. Porque a concepção da atenção primária é essa, promover saúde, fazer prevenção também, tudo dentro da mesma consulta. Então, ele te olha como um todo. Além disso, a gente viu que a prevenção primária, ela coordena você dentro da rede, ela é a grande coordenadora do cuidado. Ela vai dizer, ó, você precisa ir para aquele hospital para realizar uma cirurgia. Fez a cirurgia? Você volta, ela liga para o hospital, ela procura saber o que foi que aconteceu contigo lá nesse hospital para ela dar continuidade ao teu cuidado. Ou seja, longitudinalidade. É formação de vínculo com o paciente. todo problema de saúde novo que você tem, você corre para a atenção primária. Todo problema de saúde que você já tem, você vai ser acompanhado dentro da atenção primária. Então, ela dá continuidade ao teu cuidado. E, obviamente, é a grande maestra aí que coordena para onde o paciente vai, fazendo todas as referências e ligando para o serviço e pegando essas contrarreferências. Então, esses quatro princípios aqui são os princípios que a gente diz que seriam os principais. São os princípios essenciais. Só que existem também outros princípios que norteiam o atendimento na atenção primária que seriam os princípios derivados que seriam esses daqui, esses três. A abordagem familiar à atenção primária ao contrário, por exemplo, de um especialista focal. Tenho certeza que você já foi, por exemplo, num oftalmologista e o que foi que ele fez botou lá e disse esse ou esse? Melhor esse ou esse? Melhor esse ou esse? Pronto. Pode sair, seu óculos está aqui. Alguma vez ele parou para perguntar assim, sua família, como é que está? E você mora com quem? E tua casa tem quantos cômodos? E essa pessoa que você mora, você é agredido por essa pessoa? Você sofre algum processo de violência? Então veja que o especialista focal, ele foca muito no seu problema naquele sistema. Já a atenção primária, ela faz uma abordagem também familiar. Por quê? Porque ela sabe que boa parte dos problemas de saúde que a gente tem, tem um desfecho por trás que pode estar relacionado ali a agressões familiares, atenções familiares. então ela faz toda essa abordagem da família. Ela tem um enfoque comunitário, ela se preocupa com a comunidade, a gente vai ver isso hoje. A gente vai fazer todo um processo aqui de territorialização, preciso conhecer o meu território, conhecer a minha comunidade, para quê? Para eu fazer medidas de saúde mais assertivas. imagina agora que você é médico de uma unidade básica de saúde e eu sou prefeita dessa cidade e eu digo para você, ó, a tua unidade vai receber aí uma verba de 20 mil reais. Quais são os programas de saúde que você quer fazer? Quais são as ações de saúde que tu quer fazer aí com esses 20 mil reais? Você vai dizer, ó, eu preciso parar e estudar a minha população para eu saber qual é a doença que está cometendo mais essa população para eu fazer uma medida de saúde assertiva para a minha comunidade. Por isso que teu estudo vai ter um enfoque comunitário para você focar bem ali naquela comunidade e fazer realmente medidas assertivas. E por fim, a competência cultural que vem caindo muito em prova. Então, galera, ó, atenção aqui, tá? O que é competência cultural? É você realmente adequar a sua consulta em relação às crenças, à fala, a questões sociais daquele teu paciente. Então, competência cultural é você realmente entender o paciente ali como um todo e adequar a tua consulta para isso. Vou te dar alguns exemplos. Chega um paciente que está ali conversando com você e é um paciente que ele realmente tem um nível socioeconômico um pouco mais desprivilegiado. E você está ali conversando com ele e você adequa a sua fala para que o paciente entenda. Ele tem um nível, por exemplo, educacional um pouco mais baixo. Então, você vai e adequa a sua fala para que o paciente entenda você. Isso é competência cultural. Você parar de utilizar, por exemplo, termos médicos, jargões médicos para se comunicar com aquele paciente e você adequar a sua fala para que ele entenda. Isso é competência cultural. É aquele paciente indígena que chega para você que está fazendo uso de algum chás para aquela dor epigástica que você já flagrou ali que é, por exemplo, uma doença ulcerosa. Que você já prescreveu a medicação correta, só que você diz que não pode continuar tomando os seus chás. Esses chás não fazem nenhum mal para você. Então, pode continuar. Isso é competência cultural. É respeitar a crença, respeitar a fala desse paciente. E você adequar ali a sua consulta conforme questões culturais daquele teu paciente. Então, esses daí são os três princípios derivados. Aí, aqui, no Eu Médico Residente, a gente tem um bisuzinho que a gente diz que os princípios essenciais é um assunto o quê? Fácil. Se você escrever isso na prova, você memoriza os quatro princípios essenciais que são os princípios principais. A de acesso, C de coordenação do cuidado, I de integralidade e L de longitudinalidade. Então, escreve isso daí no teu caderninho e nunca mais esquece esses quatro princípios. E, para a gente fechar aqui o nosso bloquinho, vamos fazer aqui essa questão de 2024 também. Vê que questão massa. Geralmente, galera, todas as questões de princípios da atenção primária vem aí nesse formato. Eu trouxe exatamente o formato que cai no Brasil inteiro, que é ele que dá um contexto e no final ele dizia assim, qual foi aqui o princípio que foi desrespeitado ou o princípio que foi respeitado dentro desse contexto daqui? Então, vamos trabalhar junto. Homem, 56 anos, previamente ígido, deseja fazer uma consulta de revisão periódica na unidade do seu bairro. Entretanto, como trabalha formalmente de segunda a sexta, de 8 às 17, não consegue ir, pois a unidade não tem horário estendido, qual dos atributos da atenção primária não está sendo ofertado nessa situação? Ou seja, ele está te dizendo o seguinte, uma pessoa quer ter acesso ao serviço e não consegue ter acesso, porque ele trabalha, quando ele sai de casa, aquela unidade está fechada, quando ele volta, a unidade ainda está fechada, porque a unidade trabalhou ali durante o dia todo, mas quando ele volta, a unidade já fechou. Então, qual é esse princípio que está sendo desrespeitado quando ele não consegue ter o acesso ao serviço de saúde? Ele não está nem conseguindo ir para a grande porta de entrada do SUS. O princípio que está sendo desrespeitado aqui é o princípio da acessibilidade. Aí, eu preciso que tu faça um link comigo massa da aula passada que tu vai dizer, ó, está vendo? Eu sabia que eu fiquei ali duas horas com o Rafaela e eu consegui aprender muito aqui. Me diz, qual seria o programa do SUS que veio para tentar resolver isso? Que é um programa que está atrelado ali ao Previne Brasil, que se você instituir esse programa, você ganha mais um dinheirinho e é um programa que veio olhar para essas pessoas aqui, que são pessoas que trabalham ali de 8 até as 18 horas e não conseguem ter acesso à unidade básica, porque sai de casa, a unidade ainda está fechada, volta de casa, a unidade já fechou. Como é o nome desse programa que a gente já discutiu, o programa o quê? Saúde na Hora, que é aquele programa que estende realmente os horários de atendimento dos pacientes, né? Estende os horários de atendimento daquela equipe, consequentemente, o paciente consegue ter acesso à unidade. No sábado, consegue ter acesso à unidade à noite, então é só eu contratar mais equipes para trabalhar dentro daquela unidade e eu estendo. Saúde na Hora, está vendo, galera? Valeu a pena, né? Valeu a pena você ter ficado comigo aquele tempão todo ali daquela aula. Beleza? Fechamos aqui esse bloco, que é o bloco principal aqui, onde nascem aí as concepções na tua cabeça sobre a atenção primária e nunca mais tu erra uma questão sobre a atenção primária. Vamos agora para o segundo bloco, onde a gente vai dar um passinho para frente e vai entender a grande amiga que anda de mãozinha dada com a atenção primária, que é a estratégia de saúde da família. E aí e aí a gente vai dar